Nós vamos continuar agora a correção dos exercícios de matemática. Bom, nós corrigimos o exercício 29 do nosso último vídeo, então agora nós vamos corrigir o exercício 30 na página 229. O exercício 30, ele pede para você usar a tabela trigonométrica, que está lá no seu livro, na página 227. E a partir dessa tabela trigonométrica, você vai associar a coluna esquerda com a coluna direita. Então é só você analisar a tabela que você vai encontrar. Na letra A, ele pede para você determinar a tangente de 77. A tangente de 77 é 4,332. Letra B, 0,259 é qual? Se você olhar na tabela, você vai ver que é o valor do seno de 15, dessas opções que nós temos aqui. Na letra C, ele quer saber qual é o valor de 0,554. Das opções que nós temos aqui, ela é o valor 2, tangente de 29, de 29 graus. E letra D, cosseno de 71, é 0,326. E por último, sobrou apenas 0,731, que é o cosseno de 43 graus. Nosso próximo exercício é o número 33. Calcule a altura de x do poste, sabendo que a sombra mede 15 metros. Veja a figura. Bom, aqui nós temos um poste, que o valor eu não sei, então quando ele não sabe, ele geralmente coloca uma letra, então x. A sombra vale 15 metros e ele forma um ângulo de 50 graus. Bom, nós temos aqui então o cateto adjacente, que é a altura do poste x. Aliás, o cateto oposto, que é a altura do poste x. E o cateto adjacente, que é 15. E eu tenho um ângulo de 90 graus, que é formado entre esses dois catetos. Logo, é válido as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Qual dessas três razões que você precisa do cateto oposto e do cateto adjacente? A tangente. Então nós vamos usar a tangente de 50 graus para determinar esse valor x. Então vai ser tangente de 50 graus é igual a cateto oposto sobre cateta adjacente. Tangente de 50 graus, eu só preciso olhar na tabela da página 227. Ela é 1,192. O cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o 15. Como eu tenho umas razões trigonométricas, basta eu multiplicar os meios pelos extremos. Apenas por uma questão de organização, eu completei o denominador que estava faltando com 1, de 1,192. E aí você multiplica os meios pelos extremos. x vezes 1, 1x ou simplesmente x. E 15 vezes 1,192, 17,88. Ou seja, x, a altura do poste, é igual a 17,88 metros. Nosso próximo exercício, página 239, número 7. Calcule a distância entre os pontos A e B, entre os quais há uma montanha. Sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M são de 300 metros e 380 metros, respectivamente. A medida do ângulo AMB é igual a 47 graus, dados que o cosseno de 47 graus é 0,68. Observe que aqui o A, o M e o B, e o A novamente, eles formam um triângulo. Porém, é visível pelo desenho que não tem um ângulo de 90 graus. Se não tem uma formação de um ângulo de 90 graus em nenhum dos três, então não é válido as razões trigonométricas, sen, cosseno e tangente, porque elas são só utilizadas para triângulo retângulo, aquele que tem 90 graus. Porém, ele disse que a distância de A até M é igual a 320, a 300. E de B até M, 320, 380. Ele também nos fala que esse ângulo, M, ele vale 47 graus. Bom, se eu tenho duas distâncias e entre essas distâncias eu tenho um ângulo, eu posso determinar utilizando a lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos, eu só preciso saber o cosseno desse ângulo. Como ele já falou que o cosseno de 47 graus é 68, então eu posso utilizar essa fórmula da lei dos cossenos. Bom, eu quero o comprimento AB. Esse é o valor que eu quero. Então, a lei dos cossenos diz que esse comprimento que você quer, você vai elevar ele ao quadrado. E ele vai ser igual a esses dois outros lados que sobram, porque um triângulo não tem três lados. Então, se eu quero o lado AB, eu vou elevar ao quadrado o lado AM, que é 300, então vai ficar 300 ao quadrado, 300 vezes 300, que é 90 mil, mais o terceiro lado ao quadrado, que é o lado BM, que vai 380. Então, 380 ao quadrado é 380 vezes 380, 144.400. E eu vou subtrair por 2 e multiplicar pelos lados, ou seja, multiplicar por 300, por 380, e pelo cosseno do ângulo que forma entre esses dois lados que nós já temos, que é o cosseno de 45, mas ele já falou que esse cosseno de 45 é 0,68. Então, eu posso multiplicar tudo. Eu posso multiplicar o 2 pelo 300, pelo 380, que são os dois lados, pelo cosseno de 168, que é o cosseno de 47 graus, que vai ser um total de 150 mil e 40. Bom, agora eu posso resolver. Eu posso somar 90 mil mais o 144 mil e 400, que vai ser 234 mil e 400, e eu vou subtrair dessa multiplicação que nós fizemos, do 2, do 300, do 380, e do cosseno de 47 graus, que é 0,68, 150 mil e 40. Subtraindo esses dois valores, nós vamos encontrar 79.360. Mas observe que nós encontramos o valor de AB ao quadrado, ou seja, esse comprimento ao quadrado. Mas eu não quero ele ao quadrado, eu quero só esse valor. Então, o que eu vou fazer é criar uma raiz quadrada no segundo membro. Então, para retirar essa potência do primeiro, eu vou transformar ela no segundo membro em uma raiz quadrada. Então, vai ficar AB é igual à raiz quadrada de 79.360. Determinando essa raiz quadrada, vai ser aproximadamente 281,709. Observe que esse valor, ele não é exato. Então, quando você fizer isso na calculadora, você vai encontrar várias casas decimais. Então, eu fiz uma aproximação. 281,7 é aproximadamente 282 metros. Esse é o comprimento da distância de A até B. Nosso próximo exercício é a página 240, número 14. Um avião levanta voo com um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 quilômetros, o avião está a que altura? Bom, ele tem que sair do chão e ele faz uma inclinação de 30 graus em relação ao solo. Ele vai percorrer 8 quilômetros e nesse ponto, qual é a distância dele em relação ao solo? Esse valor X. Observe que o solo, a distância que ele percorreu e a altura juntas, formam um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, o lado que está de frente a ele, que é o 8 quilômetros, é a hipotenusa. Então, o solo e o X, a altura, são os catetos. Como eu só tenho o valor de X, que é o que eu quero descobrir, ele é o cateto oposto de 30 graus, porque ele está de frente. Então, eu tenho que utilizar aqui uma das razões trigonométricas. Por que essas razões agora evadas? Porque você tem um ângulo de 90 graus. Qual é a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo? É a relação, é a razão trigonométrica seno. Bom, quando eu calcular o seno de 30 graus, eu vou encontrar 2 quilômetros, 5 quilômetros, 3 quilômetros, 6 quilômetros ou 4 quilômetros. Bom, o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 graus é só olhar na tabela trigonométrica, é 1 sobre 2, que vai ser igual ao cateto oposto, que é X, e a hipotenusa, que é 8. Como eu tenho razões trigonométricas, e entre elas tem uma igualdade, então elas formam uma proporção. Eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção. X vezes 2, 2X, igual a 1 vezes 8, 8. 2X é igual a 8. Como o 2 está multiplicando o primeiro mesmo, passa para o segundo mesmo dividindo. 8 dividido por 2, X é igual a 4. Ou seja, a resposta correta, letra E. Nosso próximo exercício é o número 17. Determine a altura de um triângulo equilátero de 2 raiz quadrada de 3 metros de lado. Bom, se ele está falando que esse triângulo é um triângulo equilátero, ele está afirmando que todos os lados são iguais. Então, um lado vale 2 raiz de 3, o outro 2 raiz de 3, e o outro também 2 raiz de 3. Em um triângulo equilátero, se todos os lados são iguais, todos os ângulos, obrigatoriamente, também têm que ser iguais. E se a soma dos ângulos de um triângulo, dos três ângulos internos, é sempre 180, então todos os ângulos de um triângulo equilátero têm que valer 60, porque 60 mais 60 é 120, mais 60 é 180. Então, eu tenho um ângulo de 60 graus, um outro de 60 e um outro de 60. Observe que ele quer altura, então eu vou traçar a altura. Quando eu faço isso, quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, eu formo com uma base um ângulo de 90 graus. E eu vou dividir esse ângulo do vértice, esse ângulo ao meio. Se todo esse ângulo tinha que ser 60, a metade dele vai ser 30. Observe que eu formei um triângulo aqui. Um triângulo que tem altura, que é o que eu quero, x, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. E eu tenho um lado, eu tenho um lado que vale 2 raiz quadrada de 3. Se eu olhar esse valor, ele está de frente com o ângulo de 90 graus, então ele é hipotenusa. Eu vou escolher um dos ângulos para ser analisado, um dos ângulos agudos, um ângulo menor que 90 graus. Eu optei por analisar o ângulo de 30 graus. Esse x é o cateto que está ao lado dele, então é o cateto adjacente. Logo, eu vou utilizar o cosseno de 30. Por quê? Porque o cosseno de 30, o cateto adjacente vai ser x e a hipotenusa vai ser 2 raiz de 3. Bom, como eu preciso saber qual é o cosseno de 30, basta olhar na tabela. É raiz quadrada de 3 sobre 2. E eu sei que o cateto adjacente é x e a hipotenusa é 2 raiz quadrada de 3. Como eu tenho aqui duas razões que formam a proporção, eu aplico a propriedade fundamental da proporção. A multiplicação dos meios, x vezes 2, 2x, tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Raiz quadrada de 3 vezes 2 raiz quadrada de 3. Como eu tenho somente o 2 que não tem raiz, eu vou repetir. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Bom, eu vou repetir o 2 e vou determinar. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3. E o 2 que está junto do x, ele vai passar dividindo. Eu poderia multiplicar e depois dividir. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Mas você também pode cancelar, porque tem um 2 no numerador e no denominador. Então, sobrou que o x é igual a 3 metros. Então, a altura do triângulo é igual a 3 metros. E nós também concluímos a correção dos exercícios 7. Nós vamos corrigir agora o primeiro exercício 8, que é o exercício 28 da página 229. Um observador de 1,70 metros coloca 80 metros do mastro uma bandeira e vê o seu topo mais alto sobre um ângulo de 38 graus. Qual é a altura do mastro? Bom, observe que nós temos aqui um triângulo formado com a altura dos olhos da pessoa até o topo do mastro, que forma 38 graus. E ele está a uma distância, até o mastro, de 80 graus. Para saber todo o comprimento do mastro, eu preciso apenas saber da parte pontilhada até o topo. Porque da parte pontilhada até embaixo coincide com a altura da própria pessoa, 1,70 metros. Então, essa parte que corresponde à mesma altura da pessoa, eu já tenho. Eu só preciso saber o comprimento de cima. O comprimento de cima, ele é, junto com a distância de 80 metros, um triângulo, forma um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus sendo formado. Eu preciso desse comprimento. Então, ele é um cateto devido a esse ângulo de 90 graus. E eu tenho o outro cateto, que é 80 graus. Então, eu vou usar a regra tangente, porque eu preciso de um dos catetos e eu tenho o valor do outro. Logo, a tangente de 38 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 88 graus, eu só preciso olhar na tabela, é 0,781. O cateto oposto, eu chamei de x, que é o comprimento do mastro que está faltando. E eu dividi pelo cateto adjacente, que é a distância do mastro até a pessoa, 80. E agora, eu vou multiplicar esse 80 por 0,781. Se você quisesse, você poderia completar esse 0,781 com 1, abaixo dele, para multiplicar com x, mas chegaria na mesma conclusão. Então, 80 vezes 0,788 é 62,48. Esse é aquele pedaço acima da altura da pessoa que a gente não tinha. Bom, então eu vou acrescentar a esse 62,48 a altura da pessoa, que é a parte de baixo, 1,78. Então, eu tenho um total de 64,18 metros de altura. Nosso próximo exercício é o número 35, na página 233. O navio, navegando em linha reta, passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. O comandante, quando o navio está em A, observa um farol L e calcula o ângulo de 30 graus. Após navegar 4 milhas até B, verifica que o ângulo de LBA, B e C é 75 graus, como mostra a figura. Então, quantas milhas separa o farol do ponto B? Bom, vamos analisar a figura. Nós temos o ponto A, B, C, L, A, que forma um triângulo. Aqui ele afirma que tem um ângulo de 90 graus, e aqui 75 graus. Ele quer a distância de B até L. Como eu não sei, eu chamei essa distância de X. Bom, aqui nós conseguimos determinar o outro ângulo de B, porque junto eles têm que formar 180, então esse outro ângulo é 105 graus. Agora eu posso analisar esse ângulo em L, que forma um triângulo com B e com A. Porque junto eles têm que ser de 80 graus. Se um é 30, o outro é 105, o que está faltando é 45 graus. E ele também afirma que de A até B nós temos 4 milhas. A partir disso, nós vamos analisar a lei dos cossenos. Por quê? Porque aqui não tem um ângulo de 90 graus, então não é válido as razões trigonométricas. Bom, utilizando a lei dos senos, nós vamos ver que o comprimento de B até L, que é X, vai ser dividido pelo seno de 30 graus. Por quê? Porque o seno de 30 graus está de frente com esse lado X. Vai ser igual ao 4 milhas, que é o lado BA, e ele vai ser dividido pelo seno de 45 graus. Por quê? Porque o 45 graus está de frente ao 4 milhas. Observe que você pegou um lado e dividiu pelo ângulo, pelo seno do ângulo que está de frente. Depois você igualou com o outro lado e dividiu pelo seno do ângulo que está de frente a ele. Bom, então ficamos com X está para seno de 30, assim como 4 milhas está para o seno de 45. Eu sei o valor do seno de 30, é só olhar a tabela, é 1 sobre 2. E o seno de 45 também, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, então agora eu posso aplicar a propriedade fundamental. O X vai multiplicar com o denominador raiz de 2 sobre 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2X, igual a 1 sobre 2 vezes 4. Eu vou multiplicar 1 vezes 4 e vou repetir o 2. Bom, agora eu fiquei com raiz quadrada de 2X sobre 2, igual a 4 dividido por 2, que é 2. Eu posso agora mudar esse 2 do primeiro mesmo para o segundo e ele vai multiplicar com esse 2. Nós vamos ficar com 2 vezes 2, 4. E essa raiz quadrada de 2 que está junto do X, está multiplicando, eu vou mudá-la e ela vai ficar dividindo. Então, vamos ficar com 4 dividido por raiz de 2. Porém, essa raiz de 2 não é exata. E eu sei que eu não posso deixar no denominador uma raiz quadrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por ela mesma. Então, eu vou multiplicar essa fração, o numerador por raiz de 2 e o denominador por raiz de 2. 2, 4 vezes raiz quadrada de 2 é 4 vezes raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 vale 2. Então, ficamos com 4 raiz quadrada de 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2 e eu vou repetir a raiz quadrada de 2. Observe que 2 raiz quadrada de 2 é equivalente a 4 raiz quadrada de 2. A diferença é que eu fiz uma simplificação para que não ficasse um denominador nessa fração com raiz quadrada. Então, esse é o comprimento que nós estamos procurando. É a distância de L até B. Então, é 2 raiz quadrada de 2, 2 milhas. Pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção dos exercícios 8. Bons estudos para vocês! Bons estudos para vocês!